oi pessoal tá aqui ó já com as cravilhas tudo colocado duas cravilhas em todo mundo tem mais duas aqui ó quer dizer esse degrau não tem como quebrar só com reza brava aqui com peso não quebra não tá vendo gostei ficou bom agora aqui a pena é ter que pintar isso né podia deixar isso da cor do pino eu vou ver se consigo algum pigmento alguma coisa pudesse para ficar no verniz vamos ver talvez ela nesse amarelinho fica bonita também preserva mais também né tudo bem espero que vocês tenham gostado aí até mais pessoal ó